Vou te falar hoje três hábitos que destroem o seu crescimento profissional e se você quer ter um canal de sucesso, seja ele no YouTube ou na Twitch ou qualquer coisa relacionada à criação de conteúdo, assiste esse vídeo até o final que você vai sair daqui com outra mentalidade. Hábito número um que destrói o seu crescimento profissional é a crença limitante. Isso faz com que você não acredite que você é possível chegar a algum lugar. Então, se você está querendo realmente começar um canal, você quer ser um streamer, você quer ser um YouTuber, ou o que for, TikTok, enfim, influencer, cara, você tem que, de fato, aprender que esse sucesso é construído aos poucos. Eu acredito que no patamar que eu estou hoje, com 60 mil inscritos e com a fonte de renda que eu tenho, eu estou bem. Eu consegui chegar num ponto que era o que eu queria chegar há um tempo atrás. Mas isso só foi possível porque eu acreditei em mim. Eu acreditei em mim quando ninguém acreditava, quando as pessoas falavam que eu não ia chegar a lugar nenhum. Relacionamentos, família, amigos, amigos, enfim, pessoas que falam que você não é capaz de chegar lá, coisas do tipo que você deve ter ouvido dos seus pais, dos seus amigos, namorada, namorado. É normal isso, tá? E faz com que você tenha essa crença limitante de não acreditar em si mesmo, não acreditar que é possível crescer, não acreditar que é possível você conquistar alguma coisa que você sempre quis. Então, a primeira coisa que você tem que eliminar da sua vida a partir de hoje é a crença limitante pra você entender que dá sim pra chegar. Se tem tanta gente chegando, por que você não vai poder? Você não é na mesma espécie que todo mundo? Você não sangra igual todo mundo? Por que você não vai poder ter sucesso igual as outras pessoas? Então, elimina isso da sua vida que você vai ver que vai mudar muita coisa. Eu estou falando aqui no lado profissional, mas no lado pessoal também vai te ajudar bastante. Antes de falarmos a número 2, eu quero falar que eu sou o Ian. Aqui eu te ensino a criar conteúdo e ganhar dinheiro na internet. Então, se você não conhece meu canal ainda, seja muito bem-vindo. Te peço e considere se inscrever no canal se esse vídeo te ajudar de alguma forma pra você ver mais conteúdos como esse e formas de você monetizar o seu conteúdo. Então, vamos embora pra segunda, que é o seguinte. Número 2, você acha que quantidade é melhor do que qualidade. Recentemente, eu estava fazendo uma live de análise de canal e eu me deparei com a análise de um inscrito, onde o canal dele do YouTube era um canal de jogos, tá? Ele fazia um conteúdo legal. Os vídeos antigos estavam melhores que os vídeos mais recentes. Eu perguntei, o que aconteceu aqui, né? No meio da live. Ele falou, ah, eu peguei qualquer coisa, eu estava sem câmera, eu tive um problema na câmera, meu PC não é muito bom e tal. Peguei qualquer coisa pra não deixar de postar. Aí eu falei, opa, como assim? Falei, não, meu amigo, não faça isso, cara. Isso aí, você vai acabar com você mesmo. Imagina se eu estou aqui hoje no patamar que eu estou hoje, pego um vídeo de lá de 2018, foi quando eu comecei o vídeo com áudio muito pior, a câmera muito pior, a qualidade do conteúdo em si, tudo muito pior. Óbvio que a gente vai evoluindo, né? E posto hoje só pra não deixar de postar. Cara, vocês iam tomar um susto. Vocês que me seguem, vocês que estão vendo aqui o vídeo que não me seguem ainda, vocês iam tomar um susto, porque você ia chegar no canal e ia ver um conteúdo que eu postei ontem, por exemplo, top, muito bom, tudo qualidade absurda. Aí chega no conteúdo de amanhã, horrível, sem câmera, ou então a câmera é uma porcaria, a qualidade é uma porcaria, a iluminação, tudo ruim. Tudo bem, se por acaso eu viajasse, mas eu ia avisar, pô, estou num cenário diferente, estou viajando e tal, ou então mudei. É normal você avisar, mas você pegar um conteúdo, isso é um exemplo só, tá? Mas isso serve pra qualquer coisa. Você pegar um conteúdo que está ruim, você pegar alguma coisa que não está no padrão de qualidade, que você costumava fazer, só pra postar e não deixar de postar, cara, não vale a pena fazer isso. Inclusive você que está no YouTube aí e quer monetizar o seu canal, você fazer conteúdo que só por quantidade não vai te fazer monetizar, porque monetizar não é só você atingir os requisitos. Pra você atingir o requisito, claro que você precisa de visualização, quanto mais conteúdo, mais visualização, em tese, né? Mas a questão é, pra você atingir a monetização e depois de fato ganhar dinheiro, não só no YouTube, mas como qualquer plataforma de criação de conteúdo, Twitch, YouTube, TikTok, Instagram, enfim, o que for, você precisa ter conteúdo de qualidade, você precisa atrair as pessoas, você precisa fazer com que elas queiram assistir você e precisa ter volume pra isso. Então a pessoa não vai chegar no teu canal, não vai começar a assistir seus vídeos, se tiver uma porcaria. Então foca na qualidade, tá? Qualidade é maior do que quantidade. Aqui, sim, não vale a pena você postar só pra postar, beleza? E a terceira, super importante, é você não continuar buscando por conhecimento, é você achar que sabe tudo, ou então você começar sem pesquisar nada, porque tem dois níveis de não buscar conhecimento. Tem aquele nível que é aquela pessoa que já chegou em algum lugar, não necessariamente o Toco, mas já chegou em algum lugar, e achar que sabe tudo, não se atualiza, não evolui, e não busca por conhecimento, tá? É uma coisa muito estúpida de se fazer. E o outro caso, é aquela pessoa que nunca fez nada, e acha que sabe tudo, acha que não precisa de ajuda, não pesquisa, nada, sabe? Hoje em dia, cara, eu sei bastante coisa, eu confesso que eu sei muita coisa sobre criação de conteúdo, ajudo bastante gente. Mas até hoje, eu busco conhecimento, eu estudo, eu pesquiso, eu leio, eu busco livros, cara, até mesmo na descrição tem alguns livros, lá no final você vai encontrar alguns livros que eu já li, me ajudaram bastante, recomendo vocês, e estão começando também, querem trabalhar nessa área. Cara, é bem legal você ler esse livro, vai abrir bastante a sua mente do dinheiro, marketing, enfim, é bem legal. E, cara, é importante você buscar conhecimento. Você não vê aí hoje em dia pessoas que fazem, pô, sai da faculdade, né? Uma coisa super normal. Por exemplo, o cara fez direito, engenharia, medicina, as faculdades mais tradicionais, né? E você não vê que eles continuam estudando, fazem doutorado, fazem mestrado, fazem pós, todo mundo continua estudando, todo mundo. É importante você continuar estudando, na sua área, pra você ser bom naquilo. Então, você tem que buscar conhecimento. Se você quer fazer uma live de qualidade, vai estudar como fazer uma live de qualidade. Se você não tem tempo pra estudar, contrata alguém que faz. Eu faço isso sempre. Então, tipo, hoje em dia, eu poderia muito bem estudar, estudar a edição de vídeo, ser um editor muito bom, muito foda, mas eu não quero, não tenho tempo pra isso, não tenho interesse. Então, por isso que eu pago alguém pra editar meus vídeos. É a mesma coisa com o Thumb Maker. Eu pago um design pra fazer minhas capas. E você pode muito bem fazer isso, tá? Então, uma dica bônus aqui pra vocês é você delegar funções. Exatamente isso. Você pega uma pessoa que faz aquilo que você poderia fazer, mas vai te economizar tempo. Ao mesmo tempo que você vai investir uma grana, essa grana vai voltar em tempo pra você ir até em dobro ou triplo. Entendeu? Então, por exemplo, as capas que eu faço aqui no canal, a edição de vídeo que eu faço aqui no canal com as pessoas que trabalham comigo, cara, me economiza muito tempo e o retorno é muito maior. Claro que eu invisto, claro que eu pago a eles, são profissionais, mas é assim que funciona o mercado. Então, se você quiser alguém pra te ajudar, eu vou te falar agora em 15 segundos o que você pode fazer. Eu faço serviço de consultoria e configuração de canal, onde eu posso te ajudar a pegar a sua mão e configurar tudo pra você. Vou te ensinar, fazer uma aula contigo, te mostrar como é que funciona, tirar suas dúvidas. Se tem interesse em alguma coisa do tipo, me chama aqui abaixo no meu Instagram ou no meu e-mail. E, pessoal, vamos ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, um pouco mais curto, um pouco mais papo reto, sem muita enrolação, pra falar pra vocês que, cara, dá pra sair do lugar, dá pra crescer. Então, junta essas três coisas, crença limitante, qualidade, maior do que quantidade e conhecimento. E é o dica bônus, né, que eu falei, quem viu, comenta aqui abaixo, eu vi a dica bônus. Cara, você vai crescer sim. É possível que você cresça. Tem canais começando, crescendo muito mais rápido do que eu já cresci. Dá pra você aumentar os seus seguidores, dá pra você ganhar mais dinheiro, dá pra fazer muita coisa. E agora, eu quero indicar pra vocês um vídeo que também ajuda bastante, faz bastante sentido com esse, que é esse daqui, que é um vídeo que eu falo o lado ruim, né, o lado obscuro, de criar conteúdo pela internet, de fazer lives, ser criador de conteúdo. É uma parada que quase ninguém te conta. Então, se vocês têm curiosidade em assistir, tá aqui o link. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!